Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Academia das Apostas. Estamos nos oitavos de final do Qatar 2022, fase de grandes decisões. Alguns jogos já aconteceram, mas vamos falar do Brasil que vai defrontar a Coreia nestes oitavos de final. Antes disso, já sabem, subscrevam o canal aqui da Academia das Apostas e não se esqueçam do sininho para receberem as vossas notificações sempre que nós lançarmos um vídeo. Comentem aí na caixa de comentários o que é que vocês acham do jogo do Brasil frente à Coreia. Coreia que venceu a equipa portuguesa no último jogo. Brasil com algumas ausências. E não se esqueçam de aquele likezinho, é muito importante, para o engajamento do vídeo. E sobre as duas equipas, algo a falar ou muita coisa a falar, porque estamos na presença dos oitavos de final e duas equipas que vocês podem ver aqui no quadro que na fase de grupos, e vamos avançar aqui para a situação final da fase de grupos, o Brasil que ficou no primeiro lugar apesar da derrota que teve frente aos Camarões e Tite mudou praticamente a equipa toda. Brasil que mesmo com a derrota tinha duas vitórias e acabou na primeira posição. no grupo de Portugal, onde está a Coreia. Coreia que ganhou a Portugal no último jogo, o que fez com que os coreanos avançassem para os oitavos finais. A Coreia que tem um impacto, uma derrota e a tal vitória, a equipa de Paulo Bento, a tal vitória frente à equipa portuguesa. Oitavos de final, já temos aqui dois jogos já realizados. Países Baixos venceram os Estados Unidos por 3-1. A Argentina venceu a Austrália por 2-1. E vamos falar então do Brasil que vai defrontar então a Coreia do Sul, República da Coreia, a seleção de Paulo Bento, que tem vindo a surpreender neste Campeonato Mundo Catar 2022. Nestes oitavos de final, o Brasil que tem duas ausências, Gabriel Jesus já abandonou o Catar, já está a caminho do Brasil ou se calhar já chegou à sua terra para iniciar tratamentos. Gabriel Jesus está fora desta competição. Alex Telles também, lesionado. As notícias que temos é que o defesa esquerdo também está fora deste Mundial. E há muitas dúvidas sobre Danilo, sobre a situação também de Alexandro para o lado esquerdo e também Neymar. Tite tem treinado à porta fechada, não tem saído muita informação sobre o Brasil. É um treinador que esconde a sua estratégia para jogo, mas tudo indica que Neymar está de volta à equipa do Brasil. Sobre a Coreia do Sul, nós vamos agora ver aqui o panorama das duas equipas. Em relação aos jogos, o Brasil neste Campeonato do Mundo tem uma derrota, enquanto a Coreia, como já falámos, tem um empate a derrota frente ao Ghana e depois a vitória sobre Portugal faz com que os coreanos avancem para os oitavos de final. Em relação às equipas, aqui algumas dúvidas. Eu coloquei aqui o Alexandro, poderemos ter o regresso deste lateral esquerdo. Muitas dúvidas com Militão e Danilo. Acho que Marquinhos e Tiago Silva vão jogar frente à Coreia. Meio campo também algumas dúvidas. Com a entrada de Neymar, poderá jogar Paquetá ou Fred, fazendo depois companhia a Casemiro, sabendo que este triângulo poderá rodar, porque depende da dinâmica da equipa brasileira. Com a entrada de Neymar na frente de ataque, acho que não vamos ter mudanças sobre o 11 ideal de Tite. Vinícius à esquerda, Richarlison no meio e na direita Rafinha. Em relação à Coreia, a equipa parece que está na máxima força. Temos o regresso do Min Jae Kim, o número 4. É um central que está sempre na equipa ideal de Paulo Bento. E aqui eu coloquei o Lee Chan, que é o jogador do Wolverhampton, a titular. Apesar que ele também pode jogar um pouco mais à esquerda, mas vai sempre depender da dinâmica dos coreanos, em que o Lee Chan se pode juntar à ponta da lança, ao Gi Sung-Chu. E eu coloquei aqui o Lee Chan, porque é o jogador que, frente a Portugal, teve uma prestação muito positiva. É o homem que faz o golo. E então coloquei-o aqui no 11, havendo também dúvidas mais para o lado esquerdo. Temos o Moon Yan Kim. Portanto, todos os elementos da linha defensiva são todos Kim. Moon Wan, Min Yai, Jung Gong e Jung Sun. Ou seja, é a linha, o quarteto defensivo que Paulo Bento conta para esta equipa. O meio-campo será o mesmo, com o Jung, que é o número 6, e o Wang, que é o número 5, e o Lee com o número 10. Por acaso, eu tenho aqui algumas dúvidas. Eu não sei se o Wang é o número 6 e o Jung é o número 5. São dois jogadores que jogam no corredor central. Independentemente da numeração, porque eu até tive algum cuidado em colocar aqui os números reais, não é? O Paquetá é o 7, o Fred não é, mas o Militão é o 14 e o Danilo não é. Coloquei o número do primeiro jogador face à minha previsão. Em relação ao jogo e à forma de jogar das equipas, é importante perceber que esta equipa coreana usa muito a sua mobilidade. É uma equipa que está sempre à procura do espaço através da mobilidade. São jogadores muito irrequietos e muito efusivos, agressivos, naquilo que é disputa de bola. Sabendo que acho que é o Jung, que é o jogador que fica mais centralizado, o Wang sobe no terreno acompanhando aqui o Lee, e são dois médios que estão sempre no trabalho dos corredores laterais e no corredor central, a depender também sempre do posicionamento da bola. O extremo poderá dar largura, com o lateral a subir em termos de apoio ou em termos de desequilíbrios. Esta equipa tem uma dinâmica muito móvel naquilo que é o seu posicionamento, em que um dos médios depois pode dar apoio, formando uma triangulação no corredor mais lateral. Aqui depois, o problema em termos de mobilidade, os laterais vão subindo no terreno de uma forma de apoio aos seus extremos, certo? Mas quando os extremos estão dentro, são laterais que conseguem também dar essa verticalidade ao jogo da equipa da Coreia. Com a mudança deste triângulo, ou seja, quando a Coreia tem bola, faz com que um dos médios se solte, Lee é claramente o jogador que traça linhas de ligação com Sung-Chu, o avançado, o número 9, que tem um bom jogo aéreo e é um avançado que se move muito bem. Aqui poderá haver um problema a resolver por parte da Coreia, até porque o Brasil abre muito a sua frente de ataque com Rafinha e Vinícius, e com a mudança do triângulo, poderá aparecer aqui no espaço Neymar. Neymar será importante neste espaço para fazer com que o Brasil consiga ter ligação e ser uma equipa muito forte no ataque à baliza dos coreanos. Sabendo que o triângulo também muda com Casimiro mais centralizado e Paquetá depois vai andar nas costas de Neymar ou na procura ou no espaço que os médios irão dar na transição defensiva da equipa da Coreia. Brasil que também tem algum caudal ofensivo naquilo que serão os seus laterais. Militão poderá certamente ser o lateral de apoio, porque Rafinha é um jogador muito mais aberto do que, por exemplo, Vinícius. Vinícius também é um jogador que gosta de jogar na linha, mas poderá vir um pouquinho para o meio para que Alexandro suba no corredor. São dinâmicas um pouco diferentes, não são iguais, podem ser um pouco idênticas, até porque Rafinha é um jogador muito mais de linha do que propriamente o Vinícius. Vinícius é um jogador de explorar o corredor, mas que depois consegue vir para dentro. Os oitavos finales vão ser um jogo muito de transição. Aliás, o futebol hoje em dia é um jogo muito mais de transição. A transição ofensiva vai procurar o desequilíbrio posicional da equipa que perde a bola e vice-versa. Portanto, o jogo do Brasil com a Coreia vai pautar muito por esses momentos, que são os momentos da transição, até porque a Coreia é uma equipa muito forte na sua velocidade, na sua transição e na procura do espaço, enquanto o Brasil poderá usar essa transição com Rafinha ou com Vinícius Júnior. Mas creio que o Brasil vai certamente criar muito jogo interior por causa do Neymar e depois sim servir o jogo para os corredores laterais, em que depois temos Richarlison, que é o grande goleador, ponta de lança da equipa do Brasil. É certo que esta equipa da Coreia poderá baixar linhas em momentos de jogo, ou seja, os laterais depois juntam-se com o acompanhamento do Son e do Hichan. Jung, que é o número 6, ou Wang, que eu não estou em dúvida, um dos médios, poderá fazer o 4-1-4-1, e este médio vai claramente reduzir o espaço onde Neymar é muito forte, e depois numa saída rápido para o contra-ataque com Son e Hichan, e o Brasil tem que ter cautelas nas costas, claramente, dos seus laterais, muito mais à esquerda do que no lado mais à direita. Vai ser um bom jogo, um grande jogo sobre estes oitavos de final. Naquilo que será a minha previsão, não ia apontar grandes baterias para esta previsão nos oitavos de final, porque é sempre uma caixinha de surpresas. Eu creio que o Brasil tem condições de ganhar o jogo, mas também eu acho que este jogo poderá mesmo ter um mais 2.5, porque equipas asiáticas são equipas muito agressivas, muito rápidas, espreitam muito bem o contra-ataque, e poderá obrigar o Brasil também, que tem, na minha opinião, o maior peso, também procurar esse golo. Portanto, poderemos ter aqui um mais 2.5, mas certamente a vitória do Brasil. Espero que tenham gostado de mais um vídeo sobre a previsão deste jogo dos oitavos de final Brasil, que vai defrontar a Coreia. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar aquele likezinho, e escrever na caixa de comentários o que é que vocês acham desta previsão e deste jogo do Brasil frente à Coreia, na maior competição de seleções do mundo, Qatar 2022.